Quando eu não sei, difícil, mas acontece, acontece até hoje, às vezes eu não sei nenhuma, eu não excluo nenhuma, pode ser A, pode ser B. E aí, as questões que eu não tenho dúvida, por exemplo, se eu já sei que a 52 é A, eu coloco um A bem grandão, e aí eu não volto. Na segunda vez que eu volto pra fazer a prova, o que que acontece? Eu volto só pra aquelas questões, eu faço uma ordem. Eu vou pra aquelas que eu tô entre duas, porque é mais fácil eu acertar, aí eu faço essas. Depois eu volto pra aquelas que eu tô entre três, porque aí eu exploro da melhor forma possível as possibilidades de eu acertar as questões. Eu fiz lá 80 questões, aí das 80 questões, 50 tenho certeza, pronto, não olha mais pra essas 50. Aí nas outras 30, tem 10 que eu tô entre quatro, tem 10 que eu tô entre três, tem 10 que eu tô entre dois. Eu vou pras 10 que eu tô entre dois, pras 10 que eu tô entre três, depois eu vou pras 10 que eu tô entre as quatro.